De acordo com o presidente do sindicato, os números têm preocupado a categoria Nós tivemos uma reunião com o próprio secretário e também o comandante da polícia militar Naquele momento nós discutimos, foi repassado para nós que o grande motivo é a impunidade A polícia faz o seu trabalho, faz as apreensões e no outro dia estão soltos O presidente ainda disse que a polícia só tem prometido mais segurança Mas os resultados não estão aparecendo E ainda criticou a operação catraca da polícia militar do Maranhão Nós entendemos que a operação catraca está ultrapassada É uma operação que vem há muito tempo, então o próprio bandido já conhece essa operação Ele já sabe a forma que ela é feita De acordo com o sindicato dos rodoviários, aqui na região do centro da capital É o local onde há maior número de assaltos a coletivos Em seguida vem o bairro do Monte Castelo e em terceiro lugar a região do bairro da Coab Os assaltos a coletivos só tem aumentado Em janeiro de 2014 foram registrados 52 assaltos a coletivos Em 2015, 43 No mês de fevereiro de 2014 foram 51 assaltos a coletivos Este ano, 59 No mês de março de 2014 foram 65 assaltos a coletivos Já em 2015, 38 No mês de abril houve um aumento Em 2014, 29 assaltos a coletivos contra 62 em abril de 2015 Já em maio de 2014 foram 44 assaltos Em 2015, 60 assaltos a ônibus na capital Temos a merced da bandidagem Eu não me sinto seguro No centro da coletiva eu acredito que a população também não se sente segura Nem na sua própria casa Nós já ficamos até desconfiados quando vemos alguém suspeito Por conta mesmo da insegurança que a gente sofre